Música 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 Amém. 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 Azi nilu kuwa kweto vide bubu eka igio Shepi oba kagiri aganye Benio, papa Shepi oba 31 years of anointy Adun koka nilakman tifam yororo yentim fangashe Mattenu is eminence a post to Dr. S.M. o Mustafa J.P. Fugwenye kiya yajade mamba wa jere woli Ifam yororo yentfushe yano vlogi Anointim fangapita miragos Kogbo sandeto wano shukesayini yung siwa ye Ni Shepi oba enkwanta si badon I speak as a rock of the God As one of the apostles Your testimony that yet me has kept Let's avoid it so loud In the name of Jesus In the name of Jesus In the name of Jesus In Jesus name my Lord My name never changed You say apostle Dr. S.M. O. Mustafa J.P. Baba Shepi oba Land is your seed of kagiri church Land of reality 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 2 Corinthians 2 Coríntios 9, versículo 6, 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 2 Coríntios 9, versículo 7, 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 Amém! 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 Amém. 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 o que é isso? Amém! o que o Senhor dizia? o Senhor dizia não jogue com isso um dia Jesus Mary Deus, que o Senhor quer dizer o Senhor, quer dizer que o Senhor você recebe o Senhor a book of church capítulo 3 versículo 4 PASaded acial passos de direita que toda isso vai que Deus você disse o que eu queria primeiro eu vou pedir para você eu vou pedir para você antes de ir交ari antes de ir para você para você isso é isso eu quero dizer eu quero dizer eu quero dizer dia que não é capaz dos milhantios o meu salão 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 se não há se não tem em sua vida você não consegue ter um viscer Você precisa a gloria de fechir que vai fazer a glória de Jesus em nome de Jesus Eu commande a glória da glória de seu pai De seu amor Cachar Reviver prece por 3 p.m. Em nome de Jesus Eu diz que você recebe que eu vou testificar Quando eu disse I know you must I want to pray for you okay Mary Mary Sunday Mary what Mary Sunday okay let's see let's see I can do the last one more to follow our love should be over no is a compound the battle of Cisco motion one bone one more work back the moment I shake down what we need a problem no I lost it well I lost it baby boy complete the boy movie by my wife I get to a presser and quality was you know which I better see so cool my my team impossible time breaking my loss it a money for my shit I told a minimum a jakey woman more people eating and still see to force you because I support it a lot of business and I know Eu quero fazer nhanhante, minha mãe, eu quero dizer. O meu filho, o meu filho, eu vou dizendo que minha mãe a mãe, eu quero dizer que ela esteja aqui. Você vai dizer que é isso que eu trabalho, a outra pessoa eu vou dizer que está precisando de uma pessoa. Isso mais não. Você está fazendo isso. Você tem que fazer isso. Você diz que ela está fazendo isso. Você está fazendo isso. O que é isso? O TG, a família, pobreza de Deus. Let somebody South. Hallelujah! Let somebody count Hallelujah. Can you hear that? Is that how you call it? You just drop it somewhere. Ah? Ah? Drop it somewhere. It needs to bleed. The child And the oil Stopped the bleeding The one in labor For a florida Gave her the oil She did well It delivered her Eu não sei onde o seu caso permanece. Eu não sei onde o seu caso permanece. Eu não sei onde o seu caso permanece. eu vou passar Équite, Abujá, Abujá, Lagos, Ok, eu vou te dizer, Abujá, eu vou te dizer, Eu vou te dizer, eu vou te dizer, eu vou te dizer, Eu não conheço ninguém em Nibadon, você disse, Mas foi a voz de Deus, Eu deixo-me fazer a instrução da voz de Deus, Mas eu vou te dizer, Eu quero ouvir a voz de Deus, Eu quero ouvir a voz de Deus, As coisas são, Eu acho que eles, É climbante, É que eu vou te dizer, Não vou te dizer, Eu vou te dizer, É smallー, A voz de Deus. É bem, A voz de Deus. É muito site, Eu vou continuar. Eu vou te dizer, Eu vou te dizer, Eu vou te dizer, Você deve observar o seu nome, Eu vou te dizer para você, Eu vou te dizer, Testimony will be next to you. It's God that no one's there. Somebody is there that is, for example. Mama Casey. She said, Daddy, when will her testimony be perfect? She has testimony. But her testimony is that when will it be perfect? I said, I don't know. God will not tell you. I was praying. The day she was dancing from that head. I said, it's perfect. She said, yes, it's perfect. After that, that testimony was I said, I don't see. I don't see. You don't see. You don't see. I'm not sure. I'm not sure. Senhor, 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 Senhor. Amém 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 Amém. Amém.